E aí, louca velha! Meu Deus, rapaz, ele tá me esperando, rapazes. Tava enroscada a isca, Zé. Ia! Mais outra, rapaziada. Mais outra, Nazarinha, de novo. Peguei mais uma, rapaziada. Bonita. Essa é bonita. Essa é baguada. Ei, papai! E aí, o que você vai fazer? Rapaziada, até que um ponto você iria pra salvar um ligeirinho toque. Muito bem-vindos a mais um vídeo do Coraçóis Fiche, ó. Tá eu, a mulher e a criança aqui hoje. Tamo aqui no céu zero, a lagoinha. Rapaziada, ó como ele tá de movimentação de peixe. Olha quanto lambari aqui, amor. Olha aqui o tanto de lambari. Tá vendo? Rapaziada, a represa encheu, rapaziada. Mas tá uma estrutura... Ó, espetacular pra pescaria, rapaziada. Encheu demais, demais, demais. Primeira vez que nós estamos vindo aqui depois da chuva, rapaziada. Vou colocar a câmera na cabeça aqui. Vou dar os primeiros arremessos. Vocês acompanham aí os primeiros arremessos. E eu acho que hoje promete, rapaziada. A estruturinha tá boa. Vou começar já mandando o primeiro arremesso aqui, ó. Moço, mal que tem de lambari, rapaziada. E a água tá limpinha, 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 limpinha. Rapaziada, ó. A traíra ali, que ela nem acertou a isca. Ela acertou o galho. Olha, de novo. Aê, louca, velha. É a 50 up, irmão. É que eu perdi. Ah, meu Deus do céu. É que eu perdi essa. Uau, papai, você pegou peixe. Me dá. Ó. Essa aqui eu perdi. Me dá, papai. Me dá, papai. Tá. Que delusão. Pera. Tira a mão, filha. Olha aqui. 79. Olha a bonitinha. E essa gordona e bonita, rapaziada. Não pode tirar esse pai. Chique demais, rapaziada. Aqui, rapaziada. A isquinha da vez que garantiu essa bonita aqui foi, ó. Twister. Isquinha top de linha da RP. Por favor. Que delusão. Fala pra rapaziada. Toma aí. Quanto que deu? Quanto? 79. 79. Mas, rapaz, é pra irão amazônico. Vamos soltar ela? Fala pra rapaziada. Aí, rapaziada, ó. Vai. Vai, ma vida. Vai. Vai, ma vida. Vai, ma vida. Senta doido. Foi, ma vida? Foi, ma vida. Ele bela, ele... Olha o joinha, olha o joinha. Ele bela, ele bateu. Meu Deus, rapaziada, ele tá me esperando, rapaziada. Tava enroscada a isca, Zé. Olha o joinha. Ia. Ihuuu. Pretona bonita, rapaz. Azarinha, ó. Nossa, que top, velho. Ataque espetacular. Ó, a isca purinha, tá valendo. Nossa, rapaziada. Que top, velho. Calma, calma, filhos. Garateia, garateia é perigoso. Amor. Peguei outra. Bonita. Ó, a garateia. Garateia não. Azarinha baby no 80, acho que no 80 ou 90, se não me engano. Bonita, rapaz. Mais uma quarentinha aí, ó. Não vou nem filmar. Primeiro arremesso que eu dei longe, rapaziada. Eu tava arremessando aqui, atacou aí, vocês viram. Errou. Veja. Tava indo ali pra frente, por causa do Gabriel. Ó. Azarinha nelas. Bonita, 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 bonita. Só tá aqui, ó. Mais uma passadinha aí pra vocês. Tudo traíra preta e gorda, rapaziada. Só tá aqui que ela vai sair que nem uma bala, quer ver? Ó. Ó. Coisa mais linda, rapaziada. Rapaz, não dá nem coragem de levar uma traíra dessa embora. Tão bonita que a bicha sai. Traziada aqui de caiaque. Uma zarinha dessa aqui de caiaque. Isso é louco, acho que pega muito traíra aqui, mano. Mais outra, rapaziada, ó. Mais outra zarinha de novo. Peguei. Nossa, enroscou. Ah, soltou. Mais outra, essa pequenininha. Um rasinho, rasinho, rasinho. Aí, rapaziada, ó. Bonitinha. Zarinha de novo. Ó, soltinha já. Ó. Top de linha, top demais. Não tá fácil de arremessar, não, rapaziada. Muita estrutura pra arremessar as arinhas. Mas... Deixa eu ver paciência. Trabalhar com calma, bate. Peguei mais uma, rapaziada. Bonita. Essa é bonita. Essa é baguá. Ei, papai. Eita bagaceira, rapaziada. Zarinha nelas, papai. Zarinha nelas, rapaziada. Deixa eu ver se tá filmando pra ter a prova que o trem deu show aqui hoje. Olha aqui, rapaziada. Ei, zarinha. Zarinha, zarinha. Você salvou minha pescaria. Que isquinha de respeito. Rapaziada. Eu olhei pro chão. Vocês viram que eu olhei pro chão? Saiu uma trainha do meu pé aqui, ó. Faz tempo eu tô aqui parado e ela saiu agora do meu pé. Olha que eu olhei pra ela que eu parei a isca lá. Ih, tá por cima, rapaziada. Ó, ó. Aqui, ó. Ó. A sorte que meu alicate tá aqui, ó. No braço. Se não, tinha ido embora com alicate. Top, rapaziada. Top. Top. Videozinho espetacular. Primeiro vídeo depois da chuva. Primeira pescaria depois da chuva aqui na represa. E aí, já não sei nem se foi quatro traíras. Acho que foi quatro traíras que já saiu. E tem mais ali, ó. E aí, o que você vai fazer? Fazer a da tec em ponto que você iria pra salvar um ligeirinho toque. Tec em ponto. Eu ia entrar, rapaziada. E essa vai pra japonês aí, eu ia trocar uma pesca. E deixa a isca dentro da água. Não deixa não. Ai, meu filho. É lógico que é. Cuidado. Pegou? Peguei. Peguei. Papá. Oi. Ele tá lá atrás. Papá, que quanto aí? Olha, estourou a linha, perdeu a peixe e a isca. Ainda me fez entrar na água nessa altura do campeonato. Vamos embora. Rapaziada, esse foi mais um vídeo já no canal Soares Fishing, rapaziada. A mulher subiu lá já. Ó. E essa isquinha aqui foi a matadeira de hoje, ó. Saiu uma aí na Twister da RP. Certo? Vocês viram aí, acompanhou. Depois foi essa aqui que garantiu mais umas quatro aí, ó. Top demais. A bichinha tá detonada já. Fechou, rapaziada? Foi mais um vídeo no canal Soares Fishing. Gabrielzinho tá ali. Vai, joga, filho. Vamos que vamos. Se Deus quiser, vai dar muita traíra. Isso. Se Deus quiser, vai dar muita traíra ainda, rapaziada. Eu tô rapidão, que a mulher tá lá em cima no carro já. Tô alagado aqui. Onde eu bati a frog, hoje tá dando pra bater zarinha, rapaziada. Tá bem limpo. Muita traíra. Ainda bem que eu acertei a isca ainda. Vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Se assistiu o vídeo até aqui, se inscreve no canal. Deixa aquele like. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se inscreve no canal. Deixe aquele like e até o próximo vídeo. Alô? Alô? Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Então, joia.